Fui convidado para o grande baile da Ismail, isso mesmo, alguns inscritos me mandaram um convite pra eu reagir... Estão tentando me derrubar. Já fiquei sem luz? Sim, vamos reagir ao evento na grande casa, na mansão da Ismail, a drag queen mais assistida desse YouTube, desse mundão. E vou entrar aqui nesse link que a Ismail deixou aqui para ver, acessar as fotos, e eu já vou acessar aqui para poder a gente conferir e comentar. Vamos já comentar agora. Primeiramente, vamos ver a segunda peruca, que a primeira a gente já viu. Eu não sei quem é essa pessoa, eu acho que a Ismail vai soltar o vídeo em breve, mas aí vamos analisar, eu não sei quem é essa. O look é o estilo da drag dela, né, por enquanto, porque aí quando ela ficar mais milionária, alguém vai fazer as roupas dela. Eu achei ousado esse cabelo, entregou uma produção aqui no cabelo, entregou uma produção na maquiagem. Tá dando. Eu tiraria, Ismail, eu tiraria aquela parte de cima ali, quem fotografou poderia tirar esse pedaço aqui, ó, do teto, deixar aqui, né? Não precisava aparecer o pedaço do muro. Mas pra quê? Deixa o muro lá, casa é cara, custou caro, então vai aparecer o pedaço do muro dele. Vamos lá, eu vou passando e vou abrindo. Vamos ver essa roupa completa aqui. A ideia é boa, mas tem muito, eu acho que esse tecido não é legal, não é legal porque ele é duro e deixa umas coisas com um jeito meio amassado, né? Olha, esses amassãos aqui. Internamente, a Ismail vai querer comer o fígado de quem falar mal da roupa dela. As antenas, eu acho que tem uma maior que a outra. Tem aqui, ó, tá meio, essas coisas da lateral aqui de baixo, tá meio tortinho, não sei se tem arame ou se falta colocar arame. Tá meio aquela roupa da Drag Box que foi um dia fantasiada de alguma coisa que ficou horroroso, mas aqui tá melhor do que a roupa da Drag Box. Ó, tá meio desproporcional, esse lado daqui tá mais fininho, do outro lado tá bem grandão. Esse look não foi o melhor, mas também não tá ruim, não. Olhando por cima, não conheço essas pessoas, eu não sei quem são. Quando eu vi alguém que eu acho que eu sei quem é, eu vou dar uma parada aqui. Essa aqui eu já vi, eu acho que essa pessoa aqui é daquela piton, é, pitaia, que usava uma coisa de cowboy, que canta bem, né? Foi com uma roupa de 0 a 10, tá 10. 10, 10, 10. Então eu vou parar sempre, porque eu ver um figurino legal, ver algo pra comentar. Isso aqui é um look de estreia de cinema. RuPaul estava aqui presencialmente, foi presenciar. RuPaul não foi pra nenhum evento do Pablo Vittar, mas o Desmeio tá lá. É a construção de uma drag queen. Cabelo de uma drag queen, a maquiagem de drag queen. Aqui é o padrão drag queen, é o jeito que a drag queen funciona. Tá bem aniversariante de 15 anos, né? Tipo o rosa pink. Tem um vestido da Barbie aqui. Bom, bom, aqui é o figurino bom, ó. Usou outro tipo de tecido, translúcido. Aqui é uma mistura de Joelma do Calypso com aniversariante de 15 anos, uma debutante. 0 a 10? 10. Luna Scarlet. Vamos ver a Luna Scarlet aqui. Não é a Luna Scarlet. O vestido tá muito legal. Tá parecendo um vestido daqueles eventos bem grandiosos lá. De 0 a 10? 10. A Elay Olive tá aqui também. Ah, não é a Elay. Bom, o figurino parecia bom até aparecer essas dobras aqui. Isso aqui me lembrou muito canga de praia. Se tivesse um laço, talvez ainda estivesse ruim. Mas se fosse um laço pronto, bem feitinho assim, fosse colocado lá. Nem que fosse com broche, ia ficar legal. Mas pelo amarrado ali, me pareceu uma falta de capricho. Caprichou em cima. Embaixo poderia ter mais algum capricho. Isso era 10, 9. É, eita. Gostei da bota. Uma bota meio tratorada. Uma calça meio Invocação do Mal. Eu só não gostei da Invocação do Mal com jeans. Eu acho que não funciona. Eu acho que não é jeans, mas é brim, não sei qual é o nome desse tecido. Mas eu acho que não funciona esses crucifixos com essa calça, não. E pelo fato dos crucifixos serem novos, ele também não funciona. Se você pegar, tipo, tem um líquidozinho, que eu esqueci o nome desse líquido. Betume, o nome do líquido. Você pega um pincelzinho, coloca um pouquinho de betume. Mistura um pouquinho com um álcool. Eu não sei se betume é com álcool de... Pra diluir. Eu não sei se é querosene, sei lá o quê. Que você dilui um pouquinho e dá uma sujada nos crucifixos. Aí você, se quiser limpar de cima das pedrinhas, você limpa. Aí dá uma escurecida, porque esse dourado grandão assim não funciona, não. Aí se fosse preto também, talvez funcionaria. E se fosse um tom mais escuro. Porque isso aqui é muito, vamos dizer assim, clássico. Uma coisa meio, isso aqui, meio padre. E daqui de baixo, uma calça jeans de quem vai comprar roupa na C&A. É, e também eu não sou muito fã do dourado, não. De 0 a 10, 8. Tiraria a cor dessa calça e tiraria a cor desses crucifixos dourados aí, que não deu não. Gostei disso aqui, gostei. De 0 a 10, eu daria 10, mas como os outros 10 já foram 10, eu não tenho como igualar todos os 10. Então, para ela não ser 9, ela é 9,5. Ou seja, entre os 10, ela está logo em seguida. Eu gostei disso aqui, mas esse tipo de material é um perigo, porque essas pedrinhas, esses negócios ficam meio para cima. Aí meio que bagunça, só aqui em cima do peito dela fica fazendo esse negócio aqui. Não gosto muito desse bagunçado, não. É um problema do próprio material, que ele fica em pé, você tem que ficar ajeitando, é meio difícil. Então, 9,5 para essa aqui. Ela nem perguntou, mas eu estou... A roupa, se fosse Lady Gaga, ia ficar 10. No conjunto, não gostei não, mas a roupa está boa. Da cota Monteiro, ficou bom. 10. Faltando um pedaço da frente, eu não gostei não. Assim eu gostei, assim eu não gostei. Essa pessoa aqui, eu... Deixa eu ver aqui. 8. Gostei desse material brilhoso aqui, mas parece que pegaram um pedaço de tecido e botaram por baixo da saia. E esse tecido aqui muito esticado, não sei, isso aqui muito grande, não sei. Não gostei não. E essa bota aqui, ela é muito country. Não funciona com isso aqui não. Aí mete um negócio aqui meio Mad Max, uma coisa meio de ferro. Funcionou ou não? Funcionou ou não? Aí tipo, um cinto desse aqui, não funcionou ou não. Eu acho que essa pessoa, ela passa um ar meio esnobe, às vezes. No dia da festa do aniversário da blogueirinha, essa pessoa aqui, se eu não me engano, Sasha não sei o que é o nome dela, esqueci. Ela tava como DJ lá e uma mania péssima que algumas pessoas têm é quando o DJ tá tocando, você ir lá pedir uma música. E aí eu vi uma pessoa indo pedir música pra ela e ela fez, virou a cara assim. Porque o momento que esses artistas, o DJ tá tocando, ele geralmente, a ideia deles é construir um set list com o estilo que ele gosta pra poder fazer as pessoas dançarem aquelas músicas. Só que, eu não sei, não entendo muito como é que o artista, vamos dizer assim, você contrata a Loki, você quer que a Loki toque as músicas dele, de a Loki, que você já conhece. Quando é um DJ novo, às vezes é uma música que só ele gosta, que só tá na cabeça dele e ele tá achando que tá abalando. No caso, não tô falando que ela não tocava música boa, mas podia melhorar. Então a roupa tá 8. Esse aqui eu gostei, nota 10. O sapato tá brilhando, tá em dia. A calça aqui, ó. Os crucifixos poderiam tá aqui lá no outro, mas ele foi pelo jeans. A mão tá vermelha, o rosto tá vermelho. A lente nota 10, que essa lente esclera deve ser o terror pra poder colocar. De 0 a 10, 10. Eu não tô falando de todos os figurinos, porque senão vai ficar 30 minutos de vídeo. E esse vídeo eu vou postar agora, assim que terminar. Então eu vou fazer uns cortes no vídeo e eu preciso terminar. Porque senão vai ficar uma hora aqui. Já faz 17 minutos que eu tô gravando e eu não cheguei na metade. Porque esse álbum aqui não dá pra ficar passando. Tem que tá saindo. Aí tá demorando muito pra abrir. Eu não quero abrir esse do chapéu pra eu não ter que sair de novo. Se voltar, ótimo. Aí eu volto lá. Esse look aqui, nota 10. Nota 10. Perfeito. Perfeito nota 10. Pelo material, ele pode ser um material que pode ser engilhado. Ele super funciona engilhado. Ele dá um efeito no figurino por tá engilhado. Isso aqui tá muito bom. Muito bom. Maquiagem lá boa. O acabamento do pescoço tá bom também. Tá tudo perfeito aqui. Nota 10. Deixa eu ver se volta aqui pra voltar pro menino do chapéu que eu acabei não vendo. Não volta. Então vamos pro próximo. Acho que eu só vou clicar quando for o look que for interessante. Ou se for alguém que aparenta ser conhecido pra mim. Volta nesse aqui, esse alienígena aqui. Ó, como o cabelo tá todo esgrenhado aqui, eu acho que é a sujeira e tal. Acho que funcionou aqui nesse personagem. Então de 0 a 10, 10. Só que mesmo sendo meio desgrenhado, eu acho que aqui em cima tem que ter um acabamento. E nessa foto eu não tô conseguindo ver uma finalização. Acho que tá meio bagunçado. Porque assim, tem que ser bagunçado, mas tem que ter organização na bagunça. Tá pensando que é bagunça? Isso não é bagunça não. O cabelo aqui tá bagunçado. Passa. Até aqui passa. Mas tem que ter uma bagunça bonita em cima e não tá. Tá uma coisa mal acabada. Então não vou botar 10 não. Vamos lá. Vamos baixar pra... Também... Aqui também tá uma altura do cabelo. Tem mais cabelo do lado que do outro. Então faltou um capricho aí no cabelo. Eu acho que o cachorro pegou a peruca, saiu correndo. Ele foi atrás e disse... Não, vamos jogar uma lenha aí. Mas não. Vamos pra 9. 9. 9 tá bom. Eu não lembro mais pra quem eu dei 9. Mas isso aqui eu não gostei não. Gostei da ideia do trequinho, mas não gostei não. Eu acho que isso aqui tá muito folgado. Muito folgado. Aí aparenta ser um tecido muito maleável. Muito molezinho. É como se fosse um tecido bem fraquinho. Aí não dá corpo. Não encorpa aí. Tipo... Não tá bem passado. Aí... Tá... Isso aqui tá um aleatório. Muito aleatório. Tá faltando um... Ou é aleatório. Porque você pode ver. Tem uns que é pra um lado e um pro outro aqui. Ou é aleatório. Completamente é um aleatório. Você organiza as bordas e faz o resto aleatório. Não teve. Não senti capricho não. Mas assim... Não tá feio também não. Tá usando prata com prata. Porque o prato não misturou prata com dourado. Já é uma boa coisa. Eu gostei do óculos ter essa transparência grande também. Grande. Uma transparência boa assim. Funcionou. Esse aqui é nota 10. Isso aqui seria nota 10. Mas... Eu acho que isso aqui ficou muito fofo. Assim... Ficou parecendo... Não me passa a ideia de chifre. Passam a ideia do... De um treco com o enchimento. Então não rolou. O meio aqui ficou legal. Esse meio aqui. Esse acabamento aqui. E tudo ficou bom. Eu acho legal esse negócio aqui de... De... De dentro. Talvez eu não colocaria essa gola. Eu cortaria. Ah... Pra deixar irregular. Mesmo que ficasse meio caindo assim. Eu deixaria meio... Meio irregular. Eu acho que... Tá muito certinho. Não funcionou. Não gostei. Essa borda também da mão aqui. Eu não deixaria esse preto. Eu rasgaria. E talvez colocaria uma luva. Mesmo que fosse rasgada nos dedos e tal. Vou deixar 8. Portela. 10. Ficou bom os dois aqui. Mas o fato do preto não parecer tão... Ele é mais assim ó. Mais retinho. O outro é mais ondulado. Muito... Muito grossão. Ondulado aqui. Aí dá uma percepção... Mas chama atenção o Prata. Não. Não sei. Não sei. Aqui não. Não, 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 não. O computador descarregou. Mas eu vou continuar aqui com vocês. Luna do Harry Potter. O Chapéu de São João. Sacha Meneghel. Ficou muito bom. Ficou... Ficou assim... Evento de blogueira. De maquiagem. Gostei dessa camisa jeans aí. Com recortes de tons de azul. Ficou boa. Ficou bom. Coisa de blogueiro... É... De evento de Big Brother. Um... O ex-BBB indo pra uma festa. Esse negócio de malha aí na... Na barriga dessa pessoa. Ficou... Parecendo aqueles eventos de... Que tem de carnaval. E a pessoa bota umas malhas no teto. Esse normal tá parecendo o evento de... De empreendedorismo. E a pessoa vai com aquele... Figurino. Esse da maquiagem do dragão. Achei... Achei nada. Esse rapaz aqui que tá em dupla. Eu já vi em alguma coisa. Mas não sei o que. Essa roupa aqui cheia de... De... De pluma. Eu achei bacana. Ficou legal essa roupa de pluma. Esse aqui preto pra mim tá comum. Tá mesmo do mesmo. O branco tá... Bonito. Mas dá pra ver... Que o tecido poderia ter sido arrumado... Ali na base do peito. O branco tá comum. Esse Gabriel aí ficou bom. Figurino dele. Essa... Esse do chapéu aí... Do óculos vermelho. Coisa ficou muito bom não. Não ficou bom não. Nem um pouquinho. Essa pessoa do cabelo rosa. Gostei da roupa, da calça. Ficou bacana. Mas não é nota não. Porque não tá look de passarela não. Look de... De pink carpet. De red carpet não. Gostei dessa camisa aqui. Cheia de informação. Os crucifixo aqui no azul jeans também. Não vou com essa cara. Tá parecendo o Vini Freire. Eu gostei mais desse aqui. Não tá parecendo aquelas malhas esticadas não. Tá parecendo outro efeito. Roupa do Halloween aqui. Não sei se a ideia era fantasia... É... Se era fantasia. Não sei o que era. Tô por fora do tema. Mas eu acho que o Halloween não rolou muito não. E muito branco assim. Podia ter sido outro tom. Roupas comuns. Comuns. Achei tudo comum por enquanto. Essa roupa aqui vale a pena abrir. Porque eu achei bonito. Isso aqui valeu a pena abrir. Nota 10. Muito bom. Tem uns detalhezinhos aqui no meio. Que tá muito bom. Muito bom. Nota 10. Essa aqui foi do Corrida das Blogueiras também. Se eu não me engano é Barbite. Isso aqui foi muito bom também. Gostei. Esse aqui não foi o campeão recente do Corrida das Blogueiras, né? Cinco. Não sei como ele foi. Porque o pessoal que é da Dia Estúdio nunca quer papo com a Esmail. Porque se ficar com corja eu acho que perde amizades. Isso aqui é muito bom. Gostei disso aqui. Quero isso aqui. Gostei. Muito bom. Eu botaria uma cola quente nesse tapete. Pra poder ele não descolar embaixo. Tascaria um prego. Porque aqui que eu tô vendo que é madeira. Tascaria um prego pra não sair. Esse negócio os fios aparecendo aqui. Faltou um pouquinho de capricho. Mas rolou dinheiro, ó. Tudo bonito aqui. Muito bem feito. Aqui bora ver. Tá ficando legal mais ou menos. O cinto super combina com essas coisas. Super combina. Quando chega aqui eu vejo muito pano. Não sei. Eu não gosto de... Isso aqui é pesado. Isso aqui é leve demais. Poderia ser leve demais. Mas isso aqui é uma coisa muito... É uma mistura demais. Assim, clássico. É uma coisa meio clássica. Meio época. Pra vir uma coisa tão... É... Sei lá. Não funcionou isso aqui. Tava bom. Mas sem os ombros. Tirando esse ombro daqui. E esse ombro aqui. Ficaria melhor. E eu prenderia o cabelo em cima. E deixava essas pontinhas aparecendo. Porque meio que escondeu o rosto. Se é a ideia. Se a pessoa gostou da ideia, sim. Tá bom. Que é isso? Ah, ficou bom. Desse jeito aqui não ficou, não. Desse jeito aqui ficou bom. É uma roupa que você entra e depois transforma, né? Tira de... Isso aqui nota 10. Bom. Eita. Isso aqui, ó. Bonitona. Nota 10 também. Muito 10, ó. Rolou umas plumas. Esperamos que a pluma... É sintética, né? Dona Moça. Muito bom. A peruca é de milhões. Gostei. 10. Muito 10. Isso aqui é um cabelo. Cabelo. Isso aqui é uma peruca. Isso aqui é uma maquiagem. Isso aqui, ó. Ó, rolou textura, estampa. Rolou muita coisa aqui, ó. Perfeitamente. Isso aqui tá todo enrugado perfeitamente. A estampa tá muito boa. Não ficou vazio, né? Isso aqui é muito bom. As unhas muito boas. Tudo aqui tá perfeito. Nota 10. Ficou bom. Muito bom. Chegou aqui, ó. Diretamente de Eduardo Mãos e Tesouras. Tá dançando na neve agora aqui, ó. Muito bom. Gostei. Gostei bem isso aí, Rebelde. Muito bom. Isso aqui é do Drag Box não, né? A estampa é bonita. A estampa é bonita, mas isso aqui não tem nada a ver com a estampa. Eu acho que bagunça. Bagunça. É porque eu acredito que se ele tivesse usado sem nada, ele ia se sentir simples. Mas eu achei bagunçado. Muito adereço em cima de uma roupa que é super leve. Não horno, não. Isso aqui tá legal. Tá legal. Um efeito futurista. Não merece uma nota 10, não. Tá legal. Isso aqui, do jeito que saiu aqui, eu achei bom. Achei legal. Só achei que, vamos supor, claro, né? O sapato tem um tom completamente diferente daqui de cima. Como se não estivesse encaixando. Mas, tá bom. Pablo Vittar chegou aqui com essa roupa. Ficou bom. Não sei se a proposta é ser o tecido é todo amassado. Eu acho que não funciona. Tipo, esse tipo de corte do tecido, ele ser amassado. Porque a ideia disso daqui é ele ter um caimento. E ele tá amassado como se tivesse guardado dentro de uma sacola plástica, todo amassado. Aí, o corte é bom. Mas ficou muito Pablo Vittar. Muito Pablo Vittar. Ah, essa aqui deve ser aquela roupa toda dourada, né? Que ele tava embaixo. Acho que esse aqui também é muito bom. Nota 10. De frente não tá tão legal não, mas a ideia do figurino é boa. Roupa também tá legal. Roupa comum, mas porém tá legal. Essa pessoa aqui, que eu esqueci o nome, mas eu sei quem é. Tá parecendo uma roupa comum. Ela já tá mais famosinha, né? No meio do... Na internet. Esse aqui com um pedaço de CD. Não gostei muito. Esse rapazinho ontem que é do Nordeste. Acho ele super agitado, né? Uma coisa assim. Não gostei desse do... Não gostei desse look aí com amarração na cabeça e tal. Não gostei desse outro. O vermelho é o Leone, né? Eu gostei da roupa dele. Não gostei muito da maquiagem, não. Ah não. Esse aqui... Isso aqui é papo pra outro vídeo. Outra oportunidade. Mas... Eu não tiraria o chapéu para ele, Raul. Não tiraria o chapéu para ele. E eu posso dizer por quê. Essa próxima pessoa, não gostei da maquiagem. Tá uma mistura de preto e branco no rosto. Achei a maquiagem estranha. Essa de rosa também, achei a maquiagem estranha. Gostei, desde bem eu ter colocado a mãe lá. Pra poder agradecer a mãe. Fazer... Falar umas palavras bonitas. Não assisti. Quero assistir, né? Num... Parece que foi ao vivo. Então eu não vi. Mas eu queria saber o que foi que a mãe dele falou. E essa foto aqui... É a cara da... A Cassandra Kaki. É a cara da Cassandra Kaki. Isso aqui. Aí eu por isso que eu tava dizendo. No final, em algum momento, eu vou mostrar a Cassandra Kaki. É a Cassandra Kaki. Não, não teve graça não. Então eu vou encerrar o vídeo. Vou encerrar o vídeo dessa maneira. Com o computador descarregado. Mas pelo menos eu espero que o áudio aqui esteja bom. E o vídeo foi esse. E até amanhã.